E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira Hoje eu vim visitar a criação aqui do meu amigo Daniel Ele cria aqui as poedeiras, cria frango pra porta Que seria aqui o caipira melhorado Que a gente conhece também como rodlan E ele mostrou uma coisa aqui muito interessante Ele mandou um vídeo, eu fiquei muito interessado E eu resolvi vir filmar aqui pra vocês verem a ideia Que eu vou falar aqui, a gente vai mostrar aqui o galpãozinho que ele fez Pra criar bode A gente vai fazer um vídeo também sobre a poedeira Mas eu vou passar algumas informações aqui pra vocês Desse galpão aqui, vamos falar um pouco da estrutura dele E depois eu vou mostrar lá dentro pra vocês Como é o modelo, mostrar tudo com detalhes Porque serve também como exemplo pra algumas turmas Que estão na internet, que procuram modelo, procuram uma coisa e outra Mas só vê estrutura grande E aqui não é estrutura de outro mundo muito grande Mas isso é muito bem feito, muito bem estruturado E vai servir de ideia pra muita gente Então aqui é o amigo Daniel Daniel, aqui, quanto foi que você gastou em média Pra fazer esse galpão? Olá Rodrigo, é um prazer estar aqui no seu canal Olha só, aqui eu tentei baratear o possível, né Rodrigo? Eu fiz aqui, eu acho que com tudo aqui eu gastei, não gastei 4 mil não Uns 3.600 por aí Então por que? Porque eu usei algumas madeiras que... Não é só madeiras... Essa aqui é pinho, né? Que tu fala, né? É pinho É pinho E essas daqui são paletes Reproveitáveis, né? Reaproveitáveis, é bastante E algumas madeiras eu comprei pro preço normal Mas a outra eu tentei aproveitar Um pouquinho mais Eu tenho esse aqui, já batei tudo aqui, ó Aí eu fiz E a estrutura aqui é... Ela é 6 metros... 6 por... 6 por 4, né? 6 metros compromete, 4 na aguda 6 metros compromete, 4 na aguda Eu fiz aqui a altura ideal pra... Aqui a cabra Como você pode ver aqui As férias... As férias... As férias vêm tudo pra baixo, né? Como manda mesmo o... Não é pra criar, né? E também um detalhe É que muita gente que... Assim... Antigamente eu criei muita cabra também Uma coisa que muita gente erra na criação de bode É tipo aqui, ó A turma vai fazer uma estrutura E deixa no chão batido Bode quando ele tem contato com muita frieza Costuma dar muita anemia Dá muito problema neles Então tem que ser aqui, ó Então aqui, ó A ripa tudo... Bastante ripa nova Claro que vamos supor Tem gente que vai fazer uma estrutura dessa Pode pegar aí... Por exemplo, uma... Uma casa que esteja sendo desmanchada Ou de algum vizinho Alguma coisa Sair procurando e pode baratear bastante É porque aqui gastou esse valor Mas tem muita madeira nova, né? Tem muita madeira nova E a ideia do Daniel aqui É... De princípio era... Comprar os bode, engordar e vender Mas agora já mudou a ideia Que ele comprou as marrãs, né? Comprou as... É... As marrãzinhas No caso, que ainda não é cabra Vai virar cabra E aqui ele vai... Vai criar o próprio produto pra venda Então ele não vai ter custo pra comprar os bode Já vai gerar aqui Vai comprar um... A gente chama aqui País de chiqueiro, né? Mas é o reprodutor É o patriarca aí Que vai... Tá dando... Procedimento A criação de bode Como você falou No início eu tava querendo comprar uns bode, né? Só pra engordar, né? Como a gente comprava um bode Pra engordar e vender Mas depois eu... Eu arrumei umas marrãs Eu tô com a ideia agora de... De fazer umas cabras Porque aí a cabra Ela dá o bode, né? Dá o leite também, né? É isso também E é uma vantagem, né? Isso Uma coisa, pessoal Que muita gente vai falar aí também É que gastou Vamos supor É... Vamos gastar aqui em média 3 mil reais Aí a turma... Não, claro Um cara que tá começando Não vai poder gastar isso Mas, pessoal Começa de pouco Começa com um local pequeno Conforme For pegando o jeito do negócio É como eu sempre falo Tem gente que quer começar E, Rodrigo Eu não tenho condição Vamos comprar 500 galinhas Mil galinhas Comprar 100 Comprar 50 Comprou 50 Tá botando Vendo os ovos E ali... Depois vai pra 100 Depois 200 E assim vai A mesma coisa com o bode Aqui O preço do bode No caso Tá 22 reais 20 reais, né? Dependendo do local E pra gente vender o bode vivo No caso Tá em média 16 reais, né? 16 reais 16, 17 reais No cabelo que tá, né? Isso, no cabelo No cabelo vivo E... É bem... É um preço muito bom, né? Que é um preço que não varia tanto, né? É, Rodrigo Como o porco mesmo Outros... Outros animais, né? É, tem... Tem o porco também Eu já... Curei o porco E vou voltar a criar um porco também Pra passar a tração aqui no canal É bom também Mas... O porco, ele tem isso aí Ele... Só do preço Assim como o boi E do nada O preço... O preço baixa E o bode não O bode fica... É estável, né? Sempre tá ali Na média de 16, 17 reais no cabelo No cabelo Isso aí faz uns 5 a 6 anos que eu não vejo outro preço É isso aí Isso pra quem cria é muito bom, né? É Porque aí você não tem aquela surpresa, né? Você tá criando... Eu criei... Eu comprei 10 porco no tempo É... Fiz até vídeo aqui no canal E quando eu comprei... Né? Quando eu comprei o preço da carne No cabelo Que a gente fala... No cabelo é o animal vivo Tava 8 reais Quando eu fui vender Depois de gastar tudo com ração Quando eu fui vender Tava 6 reais Então eu acabei tendo prejuízo A gente tem que fazer uma pesquisa boa E a galinha Quanto... O bode Que a gente vai fazer um vídeo depois Sobre a galinha Pra fazer... Posso até... É... Amanhã... No caso... Esse que eu vou postar hoje Amanhã a gente posta já as galinhas A galinha ela se mantém A dúzia de ovo aqui Tá em média 8 reais Faz muito tempo que é 8 reais Não baixa Não sobe Mas também não baixa Também é bem Tem essa vantagem Então pessoal Aí eu vou mostrar um pouco Da estrutura aqui do... Do atrisco É o catrilo que a gente fala Como eu fiz aqui ó Vocês podem ver Eu coloquei o coxa aqui por fora Porque o bode Ele é muito... Ele é muito traquino Que se fala Então o coxa aqui fica por fora Eu coloco a ração aqui ó Não tem como ele subir em cima É... Ficar... Derramando a ração Que é fixa Então essa aqui é a estrutura por fora Como vocês estão vendo né Então aqui é... Como a gente já mostrou também né Tem que ter uma altura aqui boa Uma altura de 50 centímetros Mais cima aqui Dá mais de um metro aqui ó Como vocês podem ver Facilita para a gente fazer a limpeza de baixo E as fezes também né Porque você sabe que... As vermes elas ficam nas fezes Aí o animal dorme em cima e tal É... Contamina outro animal Então facilita para fazer a limpeza né Cada 15 dias E... Com parte da frieza também né Aí... A gente vai falar disso agora Um pouco Então pessoal Aí aqui é a entrada né Você sabe que é um ponto... Uma outra que eu bloquei esse... Essa porta aqui Aproveitei a porta E bloquei isso aqui Para a gente subir facilitar Vai ter uma ajuda Para ter um bordo escorrendo E vamos mostrar lá bem Então é isso... É... Esses animais eu adquiri aqui mesmo da região né Aqui tem... Sete fêmeas né E três machos Aí tem uma aqui Que está buchando ali ó Está com três meses de bucha aquela lá Como vocês podem ver Já está bem alojado né Um amarrão também Então é... Aqui eu fiz Como vocês podem ver Eu piso aqui Todo na... Na ripa Todo ripado Porque... Como eu falei para vocês Elas... Elas... As fezes... Elas... Não fica aqui em cima né Ela cai... Ela vai para baixo Aí você aqui pode chegar A dois dois dias Você pode dar uma barriga né Aí fica um lugar simples limpo e seco Que é ideal para isso Como vocês podem ver ó Aproveitando aqui ó Aproveitei... A ripa Que eu tinha aí Pedaço de ripa Aqui é... É pato né Isso de pato Já para baratear a... A construção né Então aí... Eu barateei um pouco Ficou na... Na média de três mil e quinhentos reais Porque eu usei muita madeira assim né Já aproveitava que eu tinha aqui Não sei se pode ver né Eles... Que eu tenho aqui... Que eu tenho aqui ração ali Eles também... E eu fechei esse lado também Já por causa do frio né Porque esses bichos também Não gostam de frio Muita beleza Esse lado eu fechei Bem fechado Aqui nós podemos deixar do jeito que tá Porque não entra tanto jeito que não é pra cá Entra mais pra cá ó Então é isso aí Tá... Essa é uma dica aí E aí pra quem... Quer começar a criar já Eu espero que... Esteja... Ajudando Pronto pessoal É... Também que nem... Como eu mostrei o galcão ali Esse aí é o sistema confinado né Mas aqui eu trabalho com o sistema semi-confinado Por quê? Porque eu tenho aqui o... O... O cercado que eu criei arrogado aqui no... Aí eu peguei uma parte A metade do cercado aqui Aí eu... Coloquei tela Por quê? Porque aí... É... Eles dormem aqui né Mas de manhã eu solto eles E eles repastar por aqui ó Eu vou mostrar um pouco pra vocês Aqui vocês podem ver ó Usei tela Usei tela e fio cercado Fio dois cercados Fiz esse E vocês podem ver ó Vocês querem pegar aí Tem um pasto né Eles ficam aqui pastando no outro dia E a tarezinha eu coloquei lá E esse... E fiz outro também Descentarinho no caso Esse e esse aqui ó Quando bate aqui aí eu... Coloco pro outro Eu acho que dá pra pegar mais adendo Os peços É isso aí pessoal É só... Mais uma dica aí E também quem não... Quem não tem... Assim... Terreno pra criar Solto e secado Pode criar Combinado mesmo Então pessoal Esse é o vídeo que temos pra hoje Espero que tenha ajudado aí Claro que quem não tem... Sem como fazer uma estrutura Desse valor Uma estrutura tão bem elaborada Mas pode pegar madeira aí Reutilizada Você pode procurar alguém que fez desmanche numa casa Trocou madeira E você vai fazer uma estrutura igual Ou muito parecida né Isso aí foi opcional Comprar madeira nova Enfim... Cada um vai dançar conforme a música Mas esse vídeo aí Espero que tenha ajudado vocês Certo? Espero que o galpão seja uma ideia muito boa E que venha ajudar cada um de vocês Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser